Já tá sabendo da novidade? A sua webaula vai virar sala de aula virtual. Uma nova plataforma mais intuitiva, simples e rápida que vai deixar o seu sonho a poucos cliques de você. Pra começar, nessa nova plataforma o conteúdo carrega mais rápido e tá tudo bem mais simples de achar, deixando a sua experiência muito mais fluida e agradável. Além disso, todo o conteúdo fica disponível pra acesso offline, então é só baixar o material e acessar quando e onde quiser. E pode estudar no computador, no celular, onde for melhor pra você que ela se adapta a qualquer dispositivo. Demais, né? Agora vem a melhor parte. Essa nova plataforma foi construída a partir da experiência e das sugestões de quem mais entende o assunto, vocês, nossos alunos. É por isso que a gente já sabe que nessa nova plataforma você vai estudar duas vezes mais e melhor. Sala de aula virtual, tudo pra alcançar o seu sonho em um só lugar.